MULTADO DO AÇO Vamos iniciar aqui mais um vídeo no canal Temos um carro, não pela potência, mas por ser raro, diferente e turbo Se é turbo já a gente gosta Vamos ter aqui um charade GTTTTi 993 cg E aqui o rapaz já vai dizer o que é que tem O que é que fez, já não está original, tem uns pozinhos Vou vos deixar com uma terceirazinha só para vos entusiasmar Fiquem por aí, subscrevam, compartilhem O que é que os jovens já vai contar o que é que isto tem O que é que tem, o que é que faz E essas cenas Vai, até já! Tchau! 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 Ora malta, bem vindos a mais um vídeo Andamos aqui com o amigo Daniel O Daniel Que já me esqueceu o nome teu E ele traz-nos hoje, o que é que me trazes hoje? Me dá a marca, modelo... É um Tayhatsu Um charade GTTi De 993 cg É quase 1000 É quase 1000 3 cilindros A cada 3 carros dá para fazer mais um É só para um Exatamente É um carro muito elegido Isto é de que ano? É de 94 94 Exatamente E eles teriam que ano? A produção é de 87 a 94 A 93 Este é de 94, ficou mais uns dias no Stun É pá, é um carrinho espetacular É super evoluído para a EF5 Exatamente Tem a suspensão independente atrás Sim, fala-me lá dos extras Dórias Estras quer dizer Curiosidades Tem vidros elétricos Retrovisores elétricos Teto abrir elétrico Tem... Já imputado Ah pois falei Teto é elétrico, exatamente Pensava que era o meu saco Será? Tem que estar à ventoinha Tem lá atrás O limpa vidro Isto tem duas posições E um depósito independente Que é a RV Exatamente Tem um depósito lá atrás É brutal Tem discos atrás Suspensão independente Às quatro rodas É pá É um carro muito divertido Então não é? E é um motorzinho Pequeníssimo 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 Arranca a terceira Arranca a terceira Olha e estraga câmaras Se for um short shift Se for um short shift Pumba Fuzga-se Se for um short shift Pumba Fuzga-se A few moments later É meu desistir É meu desistir É isso Já filmei tantos carros Tantos cabalos Estou por onde é que mostrei com a cara? Olha isto é um smart da altura É pequenino Turmo Exatamente É quase um barcos É quase um barcos Exatamente É Smart Aquele pequenino Sim 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 É muito semelhante a isto Sabes o tamanho disto? Ou é uma coisa que não sei? É pá não De dimensões não sei Se é pequenino A gente estamos a dois dedos Exatamente Sei que é pequenino É muito E perdemos a câmara outra vez Não O carrinho é pequenino E é económico nas lavagens Porque um gajo gasta pouca moeda Gasta só um euro Exatamente Um euro lava-te o carro todo Bem estávamos a dizer Antes da câmara desmaiar Exatamente Esta câmara hoje está meio irritada Já desmaiou umas quantas vezes O carro é tão bocadinho Que a gente na lavagem Exatamente Poupa muito dinheiro Um euro Um euro chega para mandar para lavar o carro todo É para lavar o carro todo Olha ele quando está a dar busto acende aqui esta luzinha Exatamente A partir de um x-pressão Ok Ele A partir dos Três bares Ou quatro bares Ele acende essa Três bares? Três bares Estás maluca? Zero três Zero três Ele acende essa Três bares Estás maluca Saltava já a giela Tinha que chicar cá a pedra Exatamente A história deste carro é engraçado Porque Eu sou dos ondas Malta dos ondas Exatamente Estava à espera que este andasse também Estava à espera que este andasse também Não é? Estava à espera que este andasse também Estava só para fazer Não é? Não é? Mas eu sou dos ondas Exatamente E achaste esta perla Exatamente Um dia fui fazer a inspecção ao carro E o rapaz que me fez a inspecção ao carro Tinha lá um desses na garagem E a gente foi lá ver o carro A partir daí Partilho a cabeça até ter o carro E pronto Exatamente Ele estava original? Estava já com modificações? Já tinha modificações Mas o rapaz é que tratou Portanto isto era um projeto dele Ele é que tratou da pintura Também por parte do motor As alterações foram feitas Estes objetos Foi tudo ele que tratou O carro não vinha muito bem estimado Para a minha mão Mas depois eu Foste trabalhando nele Exatamente Fiz a revisão Tive que abrir cárter Para mudar umas coisas Fazer uma revisãozinha A bomba de óleo também Que estes carros dão muito problema De bomba de óleo Sim Bomba de óleo Digamos Não convém nada Não convém Não convém Vem gás Afinal ele está a curtir Sério? São só 122 km altos Não ouviste tanto para caralças Já não estava Pronto Sabia que ele era leve E assim rápido Mas o carro mexe muito bem Exatamente É levezinho Exatamente Quando ele veio para casa Não tinha pneu super excelente Não tinha nada disso Portanto está tudo lá atrás Está com zio Exatamente Está com zio Porque este carro descascado Digamos assim Ainda mais leve Exatamente Isto é um carro que pesa 820 kg Salvo erro de livrete O carro é muito levezinho Isto é um carro giro Olha qual coisa é agentes e pneus que isto tem Exatamente Agentes é agente de 14 O pneu é 175 60 14 Optei por montar aqui uma Speedline Que ficaram muito porreiras Ele tinha umas antes de um Golf 1 E não é que ficassem mal Mas gostos próprios Sim sim Este agora está ao teu gosto Exatamente E pronto E é isso Puxa por aí Puxa por aqui Puxa por aqui Puxa por aqui Puxa... Puxa por aqui Ah pronto Puxamos Puxamos não Puxás Já me dá lá de estar Puxás Se não notávas lá Deve ali a gravar ali o... Olha e agora que já lhe demos Um cheiro Exatamente O que é que isto tem A nível de modificações mecânicas Então, modificações mecânicas, tem coletores e linha, coletores para o turbo, feitos pela Metal Customs, o turbo é da marca original, é um IHI, apesar de não ser o original, porque ele é proveniente do Maserati. Ok, este se calhar é um nidozinho a cima, não é? Exatamente, é ligeiramente, tem um bocadinho mais de fluxo, ele é proveniente do Maserati que tem um 3200 V8B turbo, e então foi montado aqui no carrito, foi também montado aqui dois computadores da HS, para o corte e um bocadinho para a mistura, e com pouca alteração, não tem torneiras de pressão de turbo, não tem nada, já aumentou aqui, e já faz aqui 120 cavalinhos, 122 cavalinhos, mas dependendo do calor que está. Olha, me diz que na RPM, 122 cavalinhos, e que coisa é que vem? 122 cavalinhos e 130 de binário, fraquinho. Ah, fraquinho. Olha, ele cruvar, habilitas-te ou... Não, podes, podes experimentar. Eu não, estou a dizer tudo. Não, já fiz um track day, agora é assim. Já fizeste track? Exatamente. Lá vai a câmera outra vez. Lá vai a câmera outra vez, pá. Estou a bichar com esta câmera, pá. Mas vais ficar aqui. Já fizeste um track day? Sim, já fiz um track day no Estoril com ele. Não para competir com ninguém, pá. Não para competir com ninguém, pá. Não para competir com o carro. Exatamente. Não é só o objetivo do track day. É um gajo do próprio carro. Mas vamos para ver como é que ele se portava. É pá. Isto ainda tem uma suspensão de origem. Tem umas molas. E... Trabalagem também é de origem, mas... É chamados abrandadores. Exatamente. Abrandadores, mas também não andam. Sim, mas também o carro é levezinho, digamos. É levezinho, exatamente. Ah, mas gostava de montar aqui uma trabalagem do VTi 265, se não me engano. Sim, sim, sim. Porque assim havia a possibilidade de continuar a manter a gente 14. Eu queria manter a gente 14. É pá, porque acho que é a gente ideal. Tem que mudar também esta borracha, pá. Vê-se que foi-te aqui uns me seliczitos. Sim. Para ver se isto tem outro comportamentozinho também melhor. Sim, para não escorrer, tá? Exatamente. Mas e lá, sentiste algum problema tipo fadiga, aquecimento? Aquecimento, aquecimento. Aquecimento é assim. A primeira manga foi às 9 da manhã. Ok. Em fevereiro. É pá, portou-se bem. A segunda manga, devido a uns atrasos que houve e uns audios que andaram a voar. Acabou por ser às 11 e tal. É pá, já estava o dia bastante quente e o carro, pá, para o fim já me começou a aquecer um bocadinho. Pronto. Ok. Essa é uma das alterações que eu futuramente quero fazer. A frigidação. Exatamente. Começar primeiro pelo radiador e depois ver como é que se porta. e depois então mais tarde ter se calhar ali um radiador de óleo. Mesmo para estar descansado. Só para estar descansado. Mil? Eu digo nómico. Isto é assim. A acelerar, gasta. Não há dúvida disso. Gasta, ele precisa de gasolina para alimentar o turbo e para fazer a gestão. A andar devagarinho. É pá, mesmo, pá, consumos aí de sei lá, 6 litros e pouco, 7 litros. A andar devagar. É pá, eu meto 30, eu meto 30 euros de 98, faço quase 300 km. É, quase 300 km. Portanto, 10 euros dá para fazer uma média de 100 km. Não há muita dúvida. A andar devagar. Agora, claro, isto. Um gajo quer puxar um bocadinho por isto. Exatamente. Com espírito. Uma coisa que isto é engraçado. É que o barulho de 3 cilindros, é um barulho de 3 cilindros, mas é muito particular do carro. É amo, não é? E tem aquele barulho, pá, massativo, não é? Sim. Que cansa a ouvir, não, desagradável. É, sim, sim. E depois o carro também faz bastante rotação. É, o que o torna bem engraçado. É um 3 cilindros, mas com nervo. Com nervo, com nervo. É um 3 cilindros, parece um Honda. São carrinhos muito giros porque, pá, o motor aguenta, pelo menos aí tem aos 150 cv, 170 cv, aguenta mais de origem. Ia te perguntar, agora qual era mais ou menos o limite deles? Aguenta. De origem aguenta. Injetores aguenta até a 170 cv, é pá, gestões e vielas até aos 170 cv, embreagem convém reforçar, não é? Normal. Se isso não solta. É pá, o bloco é todo inferno. É um bloco bastante... Existente. Existente. Ah, no caso, também é super evoluída a mecânica porque é uma mecânica de 12 válvulas, tendo 2 árvores de camos à cabeça. Não é um 16 válvulas porque é um 3 cilindros, daí ser 12 válvulas, exatamente. Há uma mecânica de injeção. É pá, pronto. É pá, é o que a gente gosta, é... E tem turbo! Tem turbo! Tem turbo! Tem turbo! Um caracolzinho. É pá, aí é fixe. É muito fixe. E é o que deve. Sendo o motor duro, como a gente estava a dizer, segunda, às 4 e meio, e ele sai. Outra! É mesmo assim sair com uma mudança um bocado mais alta. Sim, sim. Perregas e sentes aquele... Aquele encheu de peito, estás a ver? É fixe. É, o carro é fixe. É disponível. O carro tem um rapport de caixa muito disponível. Qual é a velocidade máxima disto? A velocidade máxima disto é pá... É assim... Na Almeida, quanto a Almeida. Eu, pessoalmente, um 80, um 80 foi o que eu já dei com ele. Porque o carro tem um coeficiente de carroçaria que não é bom para fazer velocidade. Pois sim, é muito quadrado. Exatamente. Isto a partir dos 180, pá, torna-se um carro... Começa a tremer muito. Já notas muito atrito. Exatamente, exatamente. Já notas muito atrito. Mas, é pá, há vídeos disto a fazer 215. É pá, mas, eu pessoalmente, isto não é para fazer velocidade. É, é. O giradista é do 0 ao 120, pá. E aí, tipo, carregar uma segunda, uma terceira... Exatamente. É a disponibilidade que ele tem e ao vir neste turbo e o cantar do motor. Isto. Me enganava da gestão e curva. Isto. Isto é que é gir, né? É o que eu estava a te dizer ainda há bocado. O rapaz estava-me a dizer que tinha tido um VTI. Que até andava mais, tinha mais material, tinha mais essas ilhas. Exatamente. Mas, e quando tu percebes, combinas é mais. Exatamente. 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 É o turbo. O vício do turbo. É a maneira de puxar ali por isso. Bem, está feito. Está feito. Experimentámos aqui uma raridade. Pessoal, faça um like aqui nos vídeos dele. No canal dele. Pedimos desculpa pela câmara. É assim, é um rapaz extraordinário, super acessível. É pá, o que é isso? Me faz a chorar agora. Não, não, não. Estas coisas têm que se dizer e têm que se elogiar as pessoas. É pá, e está à vista. É pá, excelente pessoa. Adorei fazer o vídeo contigo. Obrigada. Obrigada. É pá. E é isto. Malta. Tragam mais carros. A gente anda como os de onde querem. Exatamente. Tragam mais carros para o rapaz filmar. Estas perolasinhas. Exatamente. Não tenham medo de apresentar os carros. Não tenham medo de trazer a público os vossos projetos. Porque é uma mais valia para toda a gente. Toda a gente vem juntos. Troca de ideias. Exatamente. É essa a ideia mesmo. É pá, e acabar com o mito que a malta dos carros é só vândalos. Mas não é. Não, e que escondem uns dos outros. Exatamente. Exatamente. Não tenho medo de mostrar. Vamos mostrar pá. Exatamente. O que interessa é um gajo sair daqui no fim do dia com um sorriso na cara e divertir-se. Exatamente. É mesmo isso. Mais uma vez. Eu não sei ainda bem como é que vou editar o vídeo. Porque as câmaras caíram aqui umas quantas vezes. Esta partiu-se. Deixou de funcionar aquilo antes. É só para mostrar que não há grandes edições. Isto é tudo assim natural. Exatamente. Vou ver como é que faço. Porque esta resolveu desmaiar 3 ou 4 vezes. Partiu-se o visor. Já temos que ir às compras. O GTTI vai-me fazer ir às compras. Foi um carrinho que deu luta. Já deu luta. De luta. De luta. Bem. Mas ficou feito. É o que interessa. Logo se vê aqui as câmaras. Logo se vê a edição. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande gajo. Um grande gajo pessoal. Um grande gajo pessoal. Se inscrevam. Partilhem. Uma gajada. E vamos embora. Vamos embora. Siga. E tocada. Amor eu. Tata. da ta. Se está arrancar parado, eles ficam assim. Nada para só o vídeo ir para o fim, hein? Nada. Então vamos lá ver como é que arranca o GT-Pi. Não se esqueça. É isso, cara. Hahahaha! Balu também! Não me lembro. Tem que chegar ali açao ardua, para não ir a escrever. Para não ir a ir a escrever. Corona 14, 175 larguras. 175, não dá pra ser doido. Mas está lá. Está lá! Está feito! Arranca bem! Por acaso é engraçado estes cabinhos antigos, não sei porquê, arranca todos bem! Está feito! Mais um amigo! Mais um amigo! Abraço! GAS! Eu fico ali... Gajero e pumba! Meto-lhe segunda! Bem! A gente já está! A gente até se esquece! Estamos a filmar isso! A gente até se esquece! Vai GAS! Tchau!